Fala aí queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui é o Patof e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege, espero que gostem, se você gostar, taca o dedo nesse like, hoje é uma partidinha mais pra dar um relax, né, pra os caras pegarem todas as personagens, pessoal, tô pedindo muito pra jogar de jacal, vambora então, só que deixa eu pôr, a sarma dele é muito boa, nossa, essa arma dele é muito boa, e deixa eu pôr a escopeta dele, e carguinha de demoração da mão, eita, já tinha gente gritando ali, sejam muito bem-vindos, espero que gostem, partidinha não, Nice de Rainbow Six, nice mesmo, vai ser muito divertida, porque eu acho que vai ser só pra gente descontrair, bater um papo, tá, a última partida do canal foi uma ranked, foi um negócio mais, hoje é não, hoje é suable, suable, o que aconteceu? Tá muito difícil de achar a partida mesmo, né, aí eu achei uma ranked, aí sabe quando dá tudo errado? O seu cachorro mijo no carpete do estúdio, que é foda de limpar, aí você precisa falar com a sua amiga antes dela dormir, enfim, deu tudo errado, né, mas, tudo bem, porque, não, tudo bem não, a gente acabou perdendo, né, a ranked, eu fiquei puto, mas eu fiquei puto num grau, que eu dei rage, eu vou ver, eu vou ver, ó, se esse vídeo, mano, estourar de like, eu posto, porque eu gravei grande parte da partida, saiu toda despedaçada, mas eu gravei, vou deixar aqui salva, se vocês arrebentarem no like, depois eu posto erros de gravação da ranked que eu joguei, nossa, mano, deu muita raiva, velho, eu brilhei 3 rounds, os 3 rounds que eu brilhei, meu time ganhou, os 5 que eu não fiz alguma coisa, tipo, que eu não joguei bem, o time perdeu, tá, nossa, dá muita raiva, mano, caralho e... e é foda, né, porque aí você se culpa, isso é muito louco, né, mano, tipo, como rola aquela expectativa, você se culpa, quando dá merda, não faz sentido nenhum, mas vambora, vai glazão da massa, protege nós, ai, eu, nossa, eu tinha certeza que eu tava de ash, brother, caralho, eu tinha certeza, eu tô muito louco Oh, arrombado, deitei, deitei, o cara finalizou, vamos ver se ele me levanta, beleza, o amiguinho me levantou, vambora, deixa eu me movimentar aqui, liga o negocito Ah, matei, 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 eu não vi ele caindo ali, eu acho que eu matei ele, porra, deu tudo errado nessa partida, mas deu tudo certo no tempo Hum, garoto Ó, contou uma kill pra mim, e a última kill foi minha aí, cagado da porra Ó, o irmão jogou muito, mano, ó, ó Ai, garoto, jogou demais, jogou demais, beleza, uma kill e uma assistência, foi maneiro, foi um round legal, joguei ruchadão, né, mano Vamos jogar na loucura, foda-se, foda-se, cara, jogar na loucura, já peguei bem, a gente já sabe que é pra jogar na loucura, né, mano Vamos correr, não vamos jogar igual, idiota É sério, nossa, eu fiquei muito médio na partida Hum Mas é isso, ficou a aposta aqui Mano, eu dei um rage, é que vocês não estão ligados, né, aposta normalmente as partidas maneiras, as partidas que eu acrescento alguma coisa e tal Porque é automático, mano, a hora que eu fico... Ih, que saiu um do meu turn A hora que eu fico puto, brother A Juvenil já falou que ele escutou lá no quarto dela, mano Eu socando o teclado aqui E é feio, né, é zoado, não sejam assim Mas malandro, eu paro de gravar, eu uso o... Puta, eu não sei falar essa porra, eu vou falar e vai ter cara me corrigindo Mas eu uso o asterisco Não é asterístico, é asterisco É asterisco, ok, falei certo Ah, beleza, obrigado, querido Eu uso o asterisco pra gravar Não fica muito perto do mouse, mano É a mão direita, é a mão livre, viado Mas eu paro de gravar no soco, brother Tá Última vez que eu fiz isso, o meu enter O enter do Numpad, já pulou Caralho, mano, dispara-se a pouco, quebramos o teclado aqui Coisa de idiota, é coisa de idiota ficar bravão assim Acho zoado Não tem necessidade disso não, porra Mas eu fico, eu sou idiota, essa é a real Mas não precisa, é besteira ficar assim Eu acho que a câmera perto de mim aqui quebrou, hein Deixa eu ver se foi ela, meu Foi, né Foi a câmera aqui perto de mim quebrou Oxi Oi, idiota Ai, que bicho cagado da porra, mano Perdemos, velho Ficou todo mundo fora do objetivo Os caras entraram pela janela e dominaram Eu mandei bem ali, mas aqui Ah, olha pra que eu morri Eu pensei que tinha... Puta Eles dominaram Caraca, que vacilo, velho Caralho, que vacilo Que vacilo Ah, vambora Já pegaram o Glass Vamos de Ash Vamos de Ash Porque eu vou um ruchado, porra Mano, que vacilo, velho A partir do foda Nossa, perdinha aqui é foda Eu só tô jogando essa aqui pra relaxar Porque... Mano, vocês não tão entendendo a raiva que eu passei, velho Nossa, se vocês tivessem noção Queridos, aproveitar e perguntar pra vocês Tá chegando E3 E pra quem não sabe Na época da E3 eu vou ficar... Deixa eu fazer os cálculos aqui Eu saio daqui no dia... Puta, esqueci direito Acho que eu saio daqui no dia 11 Ou dia 9 E fico até tipo o dia... Sei lá, acho que eu fico uns... Eu fico uns 7 Eu fico uns 11, 12 dias Na Califórnia E... Eu não sei ainda quem vai Não sei como é que vai estar a estrutura Pra quem foi e tal Talvez tipo, por exemplo, o Drizzy vá Não sei, não sei O Castanhari Não sei quem vai ainda, tá ligado? Mas a galera que eu tô ligado Tipo, já tem os que eu sei que vão Não vou falar Porque vai que eu dou spoiler Mas tem os que eu não sei quem vão Mas a pergunta, na real Que eu quero fazer é Vocês querem que eu faça um bootcamp? Na minha última viagem eu fiz, né? Basicamente eu vou levar meu notebook Vai ter Rainbow Mas eu queria saber se vocês preferem Que eu adiante os vídeos Ou seja, eu grave tipo, sei lá 16 vídeos aqui no Brasil Antes de viajar Ou que eu grave lá Né? Um vídeo jogando no servidor dos gringos É da hora também jogar com os gringos, né? Mas de vocês, queridos Eu estarei lá E disposto a gravar Se vocês quiserem eu gravo Se não eu adianto aqui do Brasil Também vai depender muito da Da minha capacidade Ah, eu ia vir por aqui Só pelo rush Mas vai dar merda Esse spot horrível de entrar, mano É muito pala Vai Sai da volta Ai, caralho O cara precisou na trap, gente Ajuda ele ali Ai, não devia ter tirado a mira Que animal Olha a mira do Doc Cacete, velho Todas as que eu usei Deu cagada, né, velho Ah, cadê meu time? Meu time tá ganhando Ó, o maluco Com 5 assistentes Tweets Ai, tweets Ele passou também Soquinho Vai, 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 vai Nossa Nossa Caraca, brother Olha Nossa, velho Eu vi o crânio do maluco Espedaçando na minha frente Que coisa incrível Caraca Caraca, velho Mano Eu senti na moral Que o pescoço do cara Entrou assim A cabeça dele abriu Foi tipo Mortal Kombat Tá ligado Nossa Nossa Gente, me dá uma água Pra eu baixar Pra eu me acalmar Meu Deus Meu Deus Que kill do martelão Linda Caralho Olha aquele Doc Que eu deixei machucado, né Você ter finalizado ele Ganhando os pontinhos Mas tá bom Vambora Foi maneiro Bom Spot merda, hein Vamos partificar aqui, vai Meteu Choquito Dispositivo ativado Vai Dispositivo posicionado Ô, cuzão Ben, a Twitch Foi de frente pra mim Cadê o Hulk? Ah, deu o Hulk ali Caralho Eu deixei o Hulk Todo mundo deixou o Hulk Não fui eu que deixei o Hulk O Hulk colocou num lugar horroroso, né Ok É aqui, é aqui, é aqui, é aqui É aqui, é aqui, é aqui É aqui, velho Ah, mano Que cuzão, velho Sabia que eu tava aí Ele foi mirada Puta, que vacilo, velho Tava muito pala Ou ele Ou foi Ah, foi Ah, ele viu Olha que cagada Puta, que bicho rabudo da porra Tudo bem que é o melhor Do time dos caras, né, mano Foi muito Nossa, é nível 200 Rank platina Puta, mano Vacilei, velho Fundei o time Pô, eu pensei que ia dar certo, mano Caraca, né, velho Tem nem... Bom Marotada que nasce torta Nunca se endireita, né Eita, ó De novo, de novo Os caras no container Pegaram, pegaram Beleza Pegaram o outro Ah, não ganha não, gente Ganha não, gente Perde Vamos perder, vai Vamos perder, vamos perder Mas vamos rushar, vamos rushar Esse aí foi o primeiro Vou dar uma volta Eu quero pegar o kill por kill aqui Biou muito, maluco Vai, 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 vai Ganha não Eu quero mais um round Vai, 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 vai Pegou, deitou mais um Ih, eu tô deixando pro glass dos caras Eu quero jogar, porra Eu quero que acabe, não O Hulk tá muito meado A caveira não vai conseguir matar um glass Só que acabou as smoke do do arrombado Ai Ai Nossa, se ele der um bocão com essa porra Caraca Agora a caveira vai dar a volta Não vai dar não Pistolinha versus, versus Glass Ai Ai Deu Ó Faz o seguinte Porra, joguei mal Joguei mal Vou fazer o seguinte Morri mais do que matei Pra compensar vocês Bora postar os meus highlights então Eu sei que vocês já deram like Vocês foram muito legais Então eu vou postar os highlights da ranked que eu perdi lá E a gravação ficou uma bosta E eu dei rage Talvez o vídeo vai ficar legal Beijo pra vocês Valeu pra assistir Tamo junto É nóis Tchau Fala aí queridos Tudo bem com vocês Aqui é o Patif Sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege No vídeo de hoje É ranked É canal É contente Eu não sei do que eu vou jogar Não pensei mesmo De glass, velho Eu vou montar de jogar de glass É que nunca dá certo É incrível Eu já joguei Já brilhei de glass Algumas partidas Mas foram muito poucas Inclusive essas estão no canal Porque é muito difícil Mas enfim Vamos ranked Vamos com calma Tentar não ir sozinho Cobrir bem de longe Usar bem a mira Eu tô sem boné Olha que absurdo Gente Pera aí Deixa eu arrumar isso aqui Vamos ajeitar a parada aqui Tá muito louco o Patif Quer ficar todo descabeleides Beleza Tá bom Então vambora Foco Força E fé Essa é a real Vamos nos concentrar Smocar bem Calma É lá em cima desse prédio Da minha esquerda Isso é bom jovem Isso é bom Isso não é ruim não Isso é bom A gente vai jogar Aquele smoke Bom Por enquanto o time Tá em silêncio Eu vou manter em silêncio Esse cara Meteram no barcão Meteram no barcão Ok Vou dar a volta por aqui Bom Só pode ser barco Né Engraçado que eu tive interferência Não sei se de mute ali Não sei Mas eu chuto É barco É barco É barco Beleza É barco Barco é um pouquinho Mais chato pro Glass Né Fez uma bad call Indo de Glass Ok É o seguinte Cuidado né Vamos com calminha Sempre dá uma merdinha Sempre dá uma merdinha Vamos garantir que não vai rolar Então beleza Fatiamos Avançamos Eu vou tentar Então aquele corredor ali Vai ser foda de abrir Por quê? Porque eu posso tomar Uma marotada do prédio lateral Né Só isso que me preocupa Ah Vamos torcer pra alguém Limpar este prédio Que isso man O que o cara está falando em O que o cara está falando em gringo Beleza Vai lá ajudar eles Com o termite Troncou 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 Nossa Dá uma bala Malandro Já Elvis Já Elvis Troncou Quatro kills Quatro kills Quatro kills na solo rank De amião Respeita Respeita o pai Puta que pariu Puta que emocionado Velho Sobrevivente Essa é um aliado Assistivo ativado Os inimigos acharam um container biológico Como? Como isso? Como não? Como velho? Como velho? Quem é a cara? Tchau, tchau.